e a questão do Lúcia eu queria pegar a opinião de todo mundo do Lúcia rapaz, porque todo mundo é o famoso Lúcia brasileiro, nesse jogo ali também, nós tivemos também ali no jogo da Red, tivemos o Jace brasileiro, eu queria pegar a opinião da galera Tuts, primeiro do Tuts, que é o Midlane aqui Tuts, o que você acha desses guerreiros aí que pegam o Lúcia, Tuts e mostram a gameplay criminosa, faz muito tempo que eu não vejo um Lúcia ganhar no Brasil, pra mim o problema do Lúcia não é nem o Lúcia em si o problema tá entre o monitor e a cadeira? também, às vezes sim, mas pra mim é mais tipo, por que a gente é bom de Lúcia? porque toda hora tem 3, 4 mid, tá ligado? então pra mim, o jeito que eles usam Lúcia é o jeito certo, tá ligado? tipo, você fica agancando mid toda hora, fica criando em volta dele e tipo, e o jeito que os outros times jogam não é bem assim tipo, ele fica puxando, fica lá vai meio que escalando, né? é, ele vai escalando de Lúcia e nosso time tem um Victor, e tipo, vai dando nisso tá ligado? então é meio pai, assim, tipo, você jogar de Lúcia ele vai ficar criando toda hora, tá ligado? o pior que é verdade, rapaz, eu não entendo o Titã que permitiu com o mid lane dele jogar de Lúcia, o Robo não, o de Lúcia não, né? ele jogou de Jayce o Robo que permitiu Robo, agora eu vou ter que dar uma falada você como jogador do cenário, está 8 anos jogador profissional que porra foi aquela? como é que tu deixou o Tinonso pegar Lúcia na tua MD5 de novo, Robs? mano, é que assim, você tá ligado desde a época que você jogava não sei se você vai lembrar mano, sei lá, desde sei lá quando, que a gente sempre falou que Tristana e Lúcia é dois campeões aqui no stage o bagulho é outro, tá ligado? é, roubado, sim não, tipo, eles, no treino, você tá ligado? você pega esses bagulhos no treino você fica lá, 60 barra 0 tá de Lúcia, dá um dashzão lá, level 2, já tá de... que ele tem que dar dash lá, level 2 Tristana tá daivando level 3 top Tristana tá daivando level 1, tá nem aí aí como? aí dá a falsa sensação de que o campeão é roubadíssimo só que em stage ele não é ele é muito difícil de ser executado eu sei se você lembra disso que a gente jogava com essas direto não, mas você tá dizendo então que nos treinos vocês estavam ganhando com o Lucian do time? aí você vai ter que deduzir contra quem vocês estavam treinando é já ia fazer essa pergunta ou então eu ia chamar de atores LOL, rapaz porque o outro time então tava querendo dar aquele migué falando, ó vamos perder pro cara ficar confiante com esse Lucian aí e no CBLOL depois é mal deixa ele pegar no CBLOL que tá em casa mas agora, rapaz pelo menos o Dinquedo devolveu o favor né, Ezinha porque o Dinquedo depois pegou o Lucian pra ele de novo rapaz é imoral é imoral é imoral, rapaz pelo menos rapaz não, sério mesmo deixa eu falar um negócio no Brasil pelo menos os jogadores são amigos por quê? o Tim pega a Lucian e fala vou dar uma free win pro time inimigo e o Dinquedo o que que ele faz? opa, meu guerreiro muito obrigado toma aqui de volta mais uma free win pegou o Lucian no outro jogo e obviamente perdeu também é o fair play é o fair play uma vitória pra cada lado free win, rapaziada e pro Titã o robôzinho falou do Lucian queria que o Titã falasse do Jace brasileiro que o Avenger pegou aí esse Jace brasileiro aí tá forte? pô, Jace brasileiro dá uma pegada hein, manhã quando eu vejo o cara pegando o Jace estando 20 de sesse atrás no mid eu já falo esse cara é um desequilibrado mas... que... 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 make... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma